Agora nós vamos conhecer como é feito um doce português que é famoso no mundo todo. Eu tô falando dessa delícia aqui, o pastel de nata. Esse doce é tão querido que só em Lisboa existem mais de 300 confeitarias especializadas nele. Mas aqui em São Paulo há apenas uma. E é ela que nós vamos conhecer agora. Cada confeiteiro especializado em pastel de nata tem a sua receita secreta. E o chefe Duval garante que a dele é irresistível. Do que é que é feito o pastel de nata? Uma boa farinha com pouca cinza, como se pus aqui, uma massa pastel que estica bem, porque a nossa massa é muito fininha. Cada pastel leva à volta de 18 gramas de massa. A massa leva sal, leva azeite, leva água e leva farinha. Portanto, tá a ver. E é feita numa amassadora normal. Aqui nós temos já uma massa que já está feita. Já está pronta. Então é uma massa que está descansando. Está descansando 30 minutos. E depois leva o creme. O que é que o creme leva? Leva litro integral, leva uma nata brasileira fabulosa, leva açúcar muito pouco, leva gemas novas. E tá tudo. Há alguns anos atrás, o Hoje Tenho foi até Portugal, fomos a Belém e eu experimentei o pastelzinho de Belém, que por dia são vendidos milhares. Eu queria que você me explicasse, porque aqui em São Paulo há uma grande confusão. O pastel de nata é a mesma coisa que o pastel de Belém? Perfeitamente a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. O pastel de Belém é o pastel de nata feito em Belém. Ah, tá certo. E são os originais. Foi lá que começou, mas o pastel de nata ganhou o mundo, né? Sim, hoje vende-se para o mundo inteiro. Vamos então começar a receita pela massa, transformando essa massa básica numa massa semifolhada. Exato. Vamos lá então? E disse muito bem a semifolhada. Semifolhada, aprendi. Um bom pastel de nata tem que ter uma massa bem fininha. E olha a espessura que ela ficou. Um papelzinho. E aqui há várias dobras, mais de 400. O que significa várias camadas bem fininhas de massa folhada. Então a massa fica crocante. Sabe assim? Aquele creque gostoso na hora de comer. Esse tantão aqui, ó, virou essa massa gigante. E o bacana é que quem está aqui na doceria pode acompanhar esse processo ao vivo. Todos os dias eles fazem a massa aqui. Depois de pronta, a massa é colocada delicadamente em forminhos. E aí ela está pronta para receber o recheio, o creme, que é o grande destaque do pastel de nata. Do que é feito esse creme? Este creme é feito de leite integral brasileiro, do sul do Brasil. Gemas de ovos. E tem um pequeno segredo que a gente faz aqui um truque, uma redução de um produto, para ter um sabor a canela e a casca de limão siciliano. O curioso é que todos os doces portugueses, eles são feitos com poucos ingredientes e eles conseguem ter muito sabor e serem muito característicos. Os portugueses são realmente muito espertos. Agora se reparar, vê que isto é um produto que está líquido, não é uma papa. Isto não tem aqui farinha, vê-se que isto é um produto líquido. Eu vou encher esta assim, para deixar aqui devagarinho, e vê que isto é tudo líquido. E eu, quando saio do forno, vá ver que está solidificado. E agora, é um pastel light, temos que desadaptar à nova realidade. E eu tento que tenha, assim, à volta de 5 gramas de açúcar em cada pastel. Agora sim, nossos pastéis estão prontos para irem para o forno. Quanto tempo eles vão ficar aqui? Durante 15 minutos. Eu estou a dizer os segredos todos. Aqui 15 minutinhos, eu terei um pastel de nata bem fresquinho para experimentar. Chegou a parte boa, hora de experimentar esse pastel de nata que acabou de sair do forno. Gente, o cheiro aqui está divino. E a ideia desta casa é servir exclusivamente pastel de nata, acompanhado de café, vinho do porto ou ginginha, que é um licor português feito de uma espécie de cereja chamada ginja. E só. Então vamos ao teste do crack, sabe? Quando você ouve aquele... Aquela massa folhada partindo e aquele creminho escorrendo. Vamos lá. Hum! 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 Sacanagem, né? Hum! Olha pra isso. Que delícia. Uma casa portuguesa...